Mas você esteja querendo da forma errada Hum, bom, gás, vamos jogar a partida do matchmake, to com o G5, o Urso Brown e o CSR Youtuber Vamo que vamo, gás Qual que é a tática do CSR? Você é o capitão de contratou pra ser... Eu não, tá louco? Vamo? Let's go! Rush B? Beleza Falou agora, Rush B Eu contratei um capitão e ele não quer da tática 3-6, 3-6 3-6 3-6 Ai! Doeu! Bombe Bombe Basta que tu tem dois Basta que tu tem dois Basta que tu tem dois Os dois últimos Come ele, come ele, todo mundo Foda-se, você pode Esse cara tá morto aí Faquite Faquite, a faquite é nele então Nossa, fui eu TK O Urso é muito desunilde, velho Só pra pegar freg Ele vai matar o cara na faca, velho Tanto que faz, você mata, você morre e ele quer pegar freg Pô, Bidão, os caras falam que a gente jogava muito lento lá na cubo Porra, vai se foder, mano Tá lá no cu, velho Nossa, eu joguei malzão É, que horas é aquilo, só quatro da manhã Os caras jogando nos últimos dez segundos de round Ah, não É, o Urso tava tomando Hum, não Não? Acho que sim Ah, não, era o Razer Não, é, as iam Não, é. O Raven Destração Descura Não 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 Estou lutando e chega até ela. Peguei a carro, peguei a carro. Tá valendo. Ô, Bida. Oi, cuzão. Nossa, fui pra ele. Ô, valeu, cara. Tava precisando de uma cara. Você vai morrer. Eu vou pescar meio igual o Scrin aqui, mano. Matar o repugnado. Batou um agora, mano. Batou um agora, na B. Ah, eu tô de Mc10 e vou ruxar, mano. Opa! Cera aí, mano. E aí, fale a Deus. Mano, o cara tá de Ucicolete 2, óleo. Aí é boa. Ô, Cepinha aí. Ô, Bangar vai CT. Banguei mais uma. Banguei CT, calma. Nossa. Nossa, mano. Meu Deus, meu Deus. Mano, tem dois vivos. Tem um... Tem um meio. Pega o C4. Tá aqui, páreo. Mano, o cara tava oscicolete 2, velho. Tá bem escuro, hein. Vai bem escuro. Eu já sabia que ia matar de Ucicolete 2 e tava disso, mano. Ah, deu ruim, mano. Chama eu pra viver o resto da minha vida com o quê? Com você. Tamei. É louco. Uma bradeiragem assim? Ih, testado. Ih, sim testado. Pra ele ter matado mais que um? Tô de pedida, cara. Ah, vira os jeitinhos. Os jeitinhos chegou a tremer ali, mano. Deixa essa Mac 10 pra mim aí. Ele tá nervoso. Tá aqui no chão. Vou pegar. Nervoso é mó de pato aí. Tenha medo, mano. Se atirar lá pra mim, eu vou... Puxar... Meio. Ó, querido. E aí? Uma manhã por cima, hein. Filha da puta, cara. Aqui a hidráulica é, cara. A faranda é minha. Tem um cara no fundo aqui, mano. Falta a bot. Nossa, foi fraca a flecha. Tem um na rampa e outro na rampa. Um na rampa do bomba e o outro na rampa da base. Ah, mano, não acredito. Ah, eu vou entrar nesse meio. Oh, vou pegar a C4 por aí. Ah, eu estou no que lugar? Tem um com... Tem um com 80... Mais um CT. Bora mesmo. Estou indo fundo com você. Pera aí. O cara é fundo agora. Ah, vamos nele. Ai, caralho. Você acha que é Terno é um gato? Eu acho, cara. Terno é um viking, velho. Gigantesco. Você é louco. Tá maluco. Aí, Biu. Estou indo com minha gópsis buscar seu boss. Estou na frente. Eu nunca faria isso. Eu sou da paz, mano. Ficar pegando um lugar dos outros é... Coisa de maluco, velho. Coisa de cuzão. Alguém, algum mod te deu ban de 10 minutos que você falou que vai se perder Nightbot? Cara, com certeza foi um Nightbot, né, mano? Não. Você fica trolando Nightbot, ele te banha, mano. Porque nosso Nightbot é mais inteligente do que as outras lives, tá ligado? Dois fundos. Só você ou dois? Um passou pro bunker, com certeza, e o outro na esquina. Tem mais uma flash aqui, ou não? Tenho. Bung aí, pelo pessoal cara aqui. Smoke a CT. Tem dois, tá ligado? Ele tá na smoke aqui, no meio. Espera aí, se for aí. Ai, caralho. Bung aí. Eu vim na varanda já aqui, mano. Fechou uma W no meio, velho. Nós não vamos morar fora. Vamos pra ele pra ver. Ai, ai, ai. Na hora que eu vi o maluco, velho, eu já comecei a pinar, velho. Na hora que eu vi o maluco tinha um P9 naquela posição, eu já comecei a pinar. Dois fundos também, dois fundos ainda. Pantei pra varanda, hein. Na hora que eu comecei a atirar, já fiz, caralho. Já vou pinar, você tem certeza. Base. Base, velho. Vamos lá. Vamos lá. Ah, bomba. Selo Brown de pinado aqui agora pra mim. Vamos lá, pôr um A na teta, hein. Que cê tá sendo rinando? Que pinou no cara da B? Aham. Sabia onde ele tava, mas... Fiz bosta. Pô, entra fundo bangando aí, amigo. Tá, eu vou bangar. Vou bangar aqui uma por cima e uma reta, hein. Cuidado pra não ficar cego aqui lá na porta. O cara tava subindo pro banco ali direto. Tá. Smocou meio. Bangar reta na porta agora. Tá cego. Tinha mais um pra base. Um pra base, hein. Tô um tiro pra caralho. Vai pro varanda, vai pro varanda. Vai pro varanda, vai pro varanda. Vai pro varanda, vai pro varanda. Acha pra varanda. Vou subir varanda. Tomei pra altado dele. Tem um base de alp. Varanda nada. O base tá morto. Eu tenho um ali, tem um ali. Vou subir varanda aqui, ó. Comendo varanda. Peguei. Peguei varanda, pode ter mais um. Era o alp, né. Para o alp. Se pá na caixa gorda aqui, não sei. É boa. Deidando todo mundo. Deixa eu pegar a arma dele aqui. Quer piscar pro fundo lá? Pode ser. Um manga não. Na raça. Na mira. É isso, cara. Não tô jogando sério, senão eu vou ficar humilhando esse cara, mano. Passou um só. Um só até agora. Passou um pro fundo. Um M4 na B. Um cara. Deem só na B. Só tem uma coca na B. Sim, eu vou... eu vou entrar. Um eco desse cara, hein. Hum... Tava com a ver aí na mão. Ele vai avançar pra pegar minha cara, hoje assim. Ele vai avançar pra pegar a minha cara, hoje assim. Ele avançou. Mano, eu tava pensando em pegar o cara da Factor aí. Ofereço na sua esquerda Nossa, o eco é tão ceco Eu acho que tem o screw baixo tem, tem screw baixo Eu Gertei e não tava Não adianta que eu saio muito não, não ta com a arma do... Ele ta foda O cara ta... Nossa Quer dar o de volta CC? Não sei, será que é o eco deles? Não... Era eco agora, né? Pescar no meio Vem bagar no fundo aqui Bira, por favor Ta, to meio distante Eu vou passar por lá no caso Eu vou passar por lá Boguei, boguei Smogaram meio Passar de costas? Tem uma, tem uma esquerda Boa Braum Vou smogar pra sair, mas vou não smogar aqui o lado de trás Bom, aberto, morreu Errei smoke Errou Passei e plantei Tem um meio ainda Parece a bug Nem se preocupar Lá na porta, com 30 de vida Eu no meio, eu no meio Pode ir no meio aqui Matou o BCT Tô o BCT na esquerda aqui 50 Deixa essa cara, deixa essa cara Puta que pariu Deixa a varanda mano Deixa a varanda G5 O cara ta tremendo pedindo pausa Ó Já passei em dois cones Ah Eu não conta né mano Eu também não Por que que você não conta não? Ser o mais experiente de todos nós 2 mil Eu não quero que eu não quero Tá bem zoado ele E assim que ta chutado Não tem como não Dando bom Se tiver dando bom ta queimando Ah, vocês não comeram? Nossa 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 velho Me fudeu Vai anda Esse outro tava lá no escuro Tava no escuro ele falou Lá pra falar Boa Por que ai? Por que pra ai? Ah Não 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 fez sentido algum Suas as suas ações Eu fui pro iolo mesmo mano Mas tipo Que 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 é? Eu fui pro iolo mesmo mano Mereci um TK na base agora mano É pode dar ué Alguém mata o brau na base ai pra nós? Pode dar ué Alguém mata o brau na base ai pra nós? Vai urso Vai urso Se urso matar o brau ele vai ter uma desculpa Ah eu to matando pra Meu deus Que rapazaro velho Vai tomar no cu Que isso Perguntar se é tático Tu é louco Ah To falando que o vida é script Como assim sua script A cara da nervosa tem mais mil no youtube Deixa eu ver se tem mais mil no youtube mesmo não sei né E quantas pessoas no youtube? Tem mais mil no youtube exatamente Tô comando pra tirar saARON bloqueia vou bloquear todo mundo lá eu não sei quanto a vocês, mas eu rushei B sim vamos então é o plano, faz o smoke aí Bid, é o plano vou smoke até belada na verdade lá no meio dessa parada deixa eu o mocar deixa eu o mocar deixa pra esquerda aqui sim Tô no cantinho, no cantinho Opa, porta, porta Dois bases, dois bases Uma W e uma K base Vou flechar uma fora, calma Nossa, tô saindo Tá lendo escuro aí, né? Mano, vai no pin Peguei porta Base, esse tava dando tiro da base Tá embaixo de você, Osso Só aqui não Mano, que susto, velho Escuro, escuro Uma bala, uma Ah, não! Tinha mais uma Escuro baixo Tiro do meu cara na face Tô morrendo pé Vai na sua porta Tô morrendo, eu acho Não tomou, será? Deixa eu ver aqui Tomou Nove hit, nove dano Ah, deu pra caralho Quebrou a unha, certeza Vou smocar a caixa agora aqui Vou subir varando então Errou Venha Se acertar Se eu acertasse, eu também Não é muito bom O B tá rushando, eu acho Ah, tá smoke ali, velho Onde é que ficou aí o smoke? É a coisa dos cara, velho Os cara tá rushando Pô, da onde vem esses... Foi os cara que smokaram o bomb aqui, velho Pra marotar mesmo Tá pra ar esses caras aí, não tem nada beta Olha a base técnica Tá com o de caixa verde Caraca, difícil, parece Tá, tá verde O cara aqui vai dar um lotopinho assim pra levar a banda Ah, eu vou ruxar bem Cara, 2x é legal, é um mapa bacana É um mapa que tipo, enjoa Eu tava enjoado por um tempo, assim, como eu tô enjoado de cash hoje Mas é um mapa... Smok se vi, deu no flash Ah, você aqui, ela é smok? Nossa, eu não fiz Ah, é sim mesmo É ela? Boa Tá bom Pra pra dar B1 e o varulho Toma C4 aí Tô no fundo, tá? Ah, tem G5, mano G5 incorporou o urso, mano Ah, matador de eco, né Óbvio Vamos parar, né Tentar smoke de novo Ah, eu vou cair aqui Varanda rápida Nossa, mano, que varanda Meu Deus Nossa, agradeço a flecha Pera do... da rampa Vamos lá, Tog Nico, tá queimando Fundo, fundo Dois? Não AC4 sou eu AC4 sou eu Tirei foto Que deu? Vida Productions Tão pelo escopo Sim, mano Tá treta pelo escopo agora Caralho, tava lá mesmo Tava lá mesmo Tirei foto Tem um AWP meio Banguei meio Eu fui Oh, cara aí O cara aí? Onde? De mag? De mag? Tirei que tava avançado Leve no carro No carro, no carro Boa Tinha um AWP A ainda Na Nilba da A Bate-731 Varanda Tá gravadinho Pega ele Mas eu acho Tô meio parado Olha o espeto Quer ver? Queira muito o espeto aí Cê é louco Cê acontece Oh, tacu, 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 tacu O urso é tão desumilde, velho Que ele vai ruxar, foda Ele vai ruxar a base, vai matar o carro tudo na base, vai me dando o cabelo Será que passou, mano? Tá lá Não, não passou não Tá atrás da porra Eu vou tentar matar os caras Não, é um lugar de junho de pessoa Eu vou abrir O G5 já tá lá Pagou Banguei escuro Banguei fora, G5 Banguei Ó, G5 Que isso, G5 Matando esse cara não é De novo Oh, tem um escuro Pra G5 Pra G5 Eu quero fazer um... Um HS Nossa, desviou em cima Mano, é quase de lá Que que o cara quer, mano? Nossa Meu Deus Humilhado Um milhão Na última vez que eu tava jogando com o G5 O cara tava quase lá E o cara matou quatro Conheço depois E aí o cara tava com cem E aí você tá ligado Bora, Bigão Bora, bora, bora Todo mundo? Todo mundo? Não, todo mundo não Deixa eu ir cinco longe da gente pra ele morrer Eu te fodei, Gui Vai tu Vai tu É, o Robinho gostou 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 Que negócio de foder por trás aí Dois esquina Não morre Não morre Tem mais Boa, pegou, pegou Agora é verde Olha abaixo Tudo bem Entro bem Entro bem Tudo baixo Tinha Eu me deraposado Eu me deraposar Eu me deraposar Deixa eu pegar a Dario Deixa eu pegar a Dario Pera aí Eu não Vai lá Vai lá Tem mais um Eu me deraposar Meu Deus Eu me deraposar Mata mais um Mata mais um Eu tô falando mesmo pra tirar minha eletilha, cara Eu tô uma boa esse jogo, tu já tô vendo Nice Nossa, eu ganhei no pé, Braum Escuro os livros, escuro os livros Mais um fundo, velho Que bala Dois fundo Um no azul, o outro na casinha Azul agora Direita, urso Não mata não, não mata não Oi, que bom Não, eu queria ficar perto dele Não, eu queria ficar perto dele, ficar olhando pra ele Só, não queria matar na foto E esse show, subir e levar esse van Ah, vocês são todos os centros, meu desgraça Escuro baixo, escuro baixo e esquina Escuro baixo morreu Tem uma esquina Meu Deus do céu, Braum Ah, vai achar não, Braum Mano, eu odeio um E o outro moroto aqui Bebe, bebe Ah, caramba, mano, você tem muito uma Santana, essa cara Que é a M4 volta G5 Ah, a do CC Se fosse G5 ia mandar ele comprar Deve até que o vídeo tava ali pra ver a tela que foi no fundo ali S2, S2, coraçãozinho Que nem você de 5 Ah, esse aqui é o Braum Tem fundo Deve que tá uma porra, mano Ah, que isso? Ah, que vida Nossa, que vida Nossa, 30 de vida Nossa, 30 de vida Esse quarto tá escuro No meio Gardens Bonilla, manda a sala pra ficar com chuva A chuva... Mil Fred Gr Đ absorbed Manda um salve pro Vachubacareca. Aí mesmo. Gigi. Gigi boys. Especialista em Call of Duty. Eu vou juntar e depois eu volto. E outra vez. Já volto e beijo na bunda. Outra conheça. Ainda bem que ele vai embora. O Russo já manda um vai com Deus.